Então, voltando lá pra Julieta, ela trouxe essa questão de que ela já ia parar de andar e ela trouxe algumas mensagens para os tutores em relação à maternidade, né? E ela falou assim, não, mentira, ela trouxe algumas questões para os tutores e ela falou assim, diga para eles que eu irei quando chegar. E aí, beleza, eu irei quando chegar e eu traduzo até onde eu consigo entender, o que eu não consigo também eu entrego porque tem que fazer sentido é para a pessoa e não para mim. E tem o tempo das coisas, né? Isso foi lá em janeiro, se eu não me engano, e eu entreguei o relato da comunicação e a gente ficou naquilo, mas quando chegar, quando chegar o quê, né? Alguns meses depois a tutora engravidou, então era quando chegasse a bebê, a hora que vai chegar ainda, né? Não nasceu ainda. Então assim, vem coisas bem emocionantes, né? Bem fortes e assim, e a tutora tinha uma questão com a maternidade, né? Então as mensagens que ela foi trazendo foi ajudando eles até a tomar essa decisão de, ok, então vamos ter um filho, vou engravidar, tá tudo bem, eu dou conta, né? Porque ela cuidava da Julieta, a Julieta estava demandando ali uma atenção e um cuidado, e ela trazia isso como mais uma questão na decisão para ter filhos ou não, se ela ia ser capaz de cuidar de uma criança ou não. E uma das coisas que a Julieta fez eles verem é, nossa, vocês estão cuidando tão bem de mim, vocês estão dando conta disso aqui, vocês dão conta, assim, de ter o filho de vocês, né? Não sou eu, o filho de vocês. Então assim, o que eles trazem é muito nesse sentido, né? De abrir os caminhos para a gente, fazer a gente olhar para aquelas questões que estão bloqueando a gente ou que estão doendo a gente. É, mas aí como é, por exemplo, aí, é, esse segmento explica também como é que a Julieta, por um acaso, previu isso? Porque ela, no diagnóstico que você apresentou, ela previu a chegada de uma criança. Então, existe a capacidade deles também de prever alguma coisa? Isso é uma informação que está no campo homofogenético. Está ali. Por quê? Para esse campo não existe passado e futuro. Tudo é aqui e agora. As informações estão aí. Só que a gente vai escolhendo, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, por exemplo, eles poderiam ter escolhido não engravidar, mesmo com a mensagem. E esse bebê não viria. Mas existia essa possibilidade, né? As possibilidades são infinitas, né? Então, nem sempre a mensagem trazida se reflete na realidade. É isso. É isso que eu falei. Não é uma previsão. É uma possibilidade para auxiliar a gente a tomar as decisões e fazer as escolhas do caminho. E foi o que essa mensagem trouxe para esse casal. De eles olharem. O que que estava impedindo eles de trazer esse bebê ao mundo? Era a não confiança na capacidade deles? Se era isso, eles olharam para a questão e, claro, tinha outras coisas lá de trás com a família deles e tal. Eles foram olhar para essas questões. E aí optaram por trazer o bebê ao mundo. E aí a informação da Julieta se confirmou. Mas poderia não ter se confirmado. Eles poderiam optar não ter o bebê mesmo assim. Entendi. E aí ficaria meio sem sentido. E aí ficaria ali a informação.